Vou dedicar a ele e a todos vocês, tá bom? Obrigado de coração! Coração na avenida, na terça-feira! Obrigado, Caxias! O melhor carnaval do Caxias! Carnaval daqui é tudo demais! Obrigado, querido secretário de cultura, obrigado, seu carinho! Obrigado a todos! Obrigado, minha amiga também! Estou devendo um samba pra você! Obrigado!